Não valeu isso, né? Mas tá ali, ó, ó. Ó o figurão, ó. Ele já... E aí, meu? Tudo bem? Tudo bem? Ele já chega chegando aí, cara. Esse é o Wilton McKay. Ô, meu querido. Ô, meu querido. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho inveja de você, cara. Eu tenho muita inveja. Você tem uma inveja possível. Cara, você tem um topete enorme, preto. Isso aqui tá só por cima aqui, cara, ó. Tentando, tentando. Mas você não me engana, não, cara. Você passa meia hora todo dia na frente do espelho. É verdade. Eu roubo a cena, hein, cara. A Bia fica brava comigo. Fala, ó, Wilton, dá licença no espelho, hein. Não, não sei. Você usa um laqueiro, meu. Ah, usa, com certeza. Usa o secador, passa um gel. Bicho, isso aqui é milimetricamente arrumado pra poder esconder a careca, meu. Senão, assim, não é todo dia. Cara, eu tô ferrado, cara. Meu, que tristeza você me deixa... Você me disse que tem de idade o que eu tenho de laboratório, cara. Você vê aí, eu tô velho, hein, cara. Puta que merda. Pô, que merda, cara. Eu tô velho, velho. Ai, ai, cara. Galera, esse é o cara que eu tava falando pra vocês aí, ó. Esse é o cara que eu tava falando pra vocês antes dele entrar. Eu falei que vinha uma figura muito peculiar hoje, hein, falar com a gente, cara. Cara, você é um cara que eu admiro demais, bicho. Admiro demais. Pelo teu carisma, pela tua simpatia. Eu nunca vi, cara, você. Eu nunca vi você quieto. Nunca na minha vida. Onde eu passo, o agito é lá onde o Wilton tá. Cara, como é que você tem essa energia toda, bicho? Você trabalha que nem um maluco pra lá e pra cá. É pior que eu. Trabalho, trabalho pra caramba. Assim, o Alan, obrigado. O Alan de Foz do Iguaçu, grande amigo nosso. Cara, eu, assim, eu não consigo. A verdade é o seguinte, Urgento. Ensinar morfologia, quer dizer, eu achei o meu lugar no mundo. O meu lugar no mundo tá no magistério, não tá na bancada. Eu adoro a bancada, adoro consultório. Mas tem uma coisa que, pra mim, o assunto é passional, que é justamente ensinar, mostrar pros outros. E você sabe, Urgento, você também é professor. A gente não sabe que nasceu pra isso. A gente vai experimentando, experimentando, experimentando. Exatamente. Aí quando, mais cedo ou mais tarde, dependendo da densidade desse contato, você se descobre professor, entendeu? E eu gostei muito disso. Eu gostei dessa brincadeira, entendeu? Mas tudo aquilo que eu fiz antes, que é ser dentista, protético e garoto de programa, deu certo, né? Ah, é? Sei não, hein, cara? Eu acho que você tá... Não, é verdade. Agora não tem jeito. Agora não tem como ser um garoto de programa, né, cara? Agora eu sou o senhor do programa. É isso aí, cara. Cara, antes de mais nada, eu te agradecer por essa oportunidade de conversar contigo aí. Eu acho que hoje a live, cara, vai ser sensacional, motivacional. Vai ser uma live, cara, autoastral, né? Porque você não tem... Cara, não tem como ficar parado perto de você, não tem como ficar triste, né? Você mexe com todo mundo aí. Então, cara, eu tava conversando... Eu tava conversando com você antes, né? Eu ia te apresentar aqui. Ó, o Wilton já faz não sei quantos anos de técnico. Eu me senti e falei, caramba, eu sou uma criança. Eu fiquei feliz, cara. O tempo que eu tenho... A idade que eu tenho, eu tô à idade de profissão, cara. Porra, é... E você tá... Você tá bem. Não, tô bem, tô bem. Na verdade, pra te falar a verdade, eu estou atualmente com 52 anos de idade, eu faço aniversário. Na verdade, eu sou gato, né, cara? Porque meu pai... Eu nasci em outubro, mas meu pai me registrou como se eu tivesse nascido em dezembro. Eu tô bem, eu tenho consciência disso que fisicamente eu ainda não sinto a idade. Quer dizer, eu tô esperando sentir esse peso desde os 40 anos de idade. Mas eu ainda não sinto bem ainda. Então, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu também não fico parado. Eu caminho, eu corro e tal. Eu trabalho bastante. Eu mantenho a mente muito ocupada. Eu tenho uma vida muito agitada. Muito, muito agitada. E conforme o que eu te falei agora, pô, cara, eu tô no laboratório, portanto, desde 81. Foi o ano em que você nasceu. Quer dizer, o ano que vem eu já completo 40 anos de laboratório. Então, não é pouca coisa, é bastante coisa. Agora, mais importante hoje do que o tempo em si, o tempo é um referencial. Ele é uma métrica. Mas eu não estudo, na verdade. Eu acho que o mais importante é aquela palavra que eu usei agora há pouco aqui, cara. É a densidade. É o quanto forte foi o contato e foi a minha experiência, foi a minha vivência em laboratório. E, cara, eu comecei limpando o laboratório, depois eu fui pra troquel, pra gesso e acabamento polimento. O normal. Até PPR. Até removível, eu já fiz na minha vida, cara. Lá em Uberlândia. Eu passei um ano da minha vida fazendo removível. Você é mineiro? Sou de Uberlândia, cara. Depois de tantos anos, eu passei fazendo prótese total e fixa e tal. Meu último... Minha última experiência na bancada foi, de fato, como ceramista. Um dia eu fui um ceramista, assim, fora da curva. Eu fui muito bom no que fazia. Muito. Mas já tem tempo, já tem... Sei lá, eu larguei a bancada do laboratório em 2013. Eu fazia só personalizados até então. Mas eu peguei e desisti. Falei, ah, quer saber? Esse negócio não é pra mim, não. Eu acho que tem gente muito melhor do que eu. E eu tenho um ponto de vista meio que... É muito pragmático e racional a respeito dessa relação. O técnico em prótese, o paciente e o dentista. E eu acho que o... Eu admiro muito, por exemplo, o Morita, o Monsano, o Bocabelo, o Massami, que trabalha aqui do lado. São aqueles caras feras. E tantos outros. Me perdoem, não consigo lembrar dela. São muitos da minha. Eu admiro muito essa turminha. Esses artistas, esses verdadeiros artistas, colocam você em outra área, mas também no mesmo nível. Na área da Dente Gengival, né? Eu admiro muito esses verdadeiros artistas. Esses artistas que conseguem, cara, uma coisa quase que impossível. Fazer a mágica. E eu, sinceramente, pra abrir o meu coração, cara, eu acho legal, bacana. Fiz isso por muito tempo. Eu me dei bem. Eu tive sucesso. Ganhei dinheiro. Mas, assim, do ponto de vista prático e racional, o Gineton, eu acho que o técnico é o menos favorecido nessa história toda. É ótimo pro dentista fazer o tal do personalizado, né? A prótese de alta performance estética, de alto desempenho estético. É ótimo pro dentista. É espetacular pro paciente. Mas o técnico, cara, eu ainda acho o técnico mal pago, mal remunerado. Mesmo, claro, assim, há todo um viés econômico-social nessa conversa toda, mas tirando esse viés econômico-social, assim, eu acho que a despeito da extrema responsabilidade, quer dizer, a despeito não, em função da extrema responsabilidade, por quê? O dentista tira o dedo da reta e coloca o do técnico. O barato ou caro, ele se dispôs a fazer aquilo ali, aquele trabalho, o trabalho do alto desempenho estético. Ele tem que fazer a mágica. E ele assume, né? Ele assume essa responsabilidade. E nem sempre o laboratório detém todas as ferramentas pra que a mágica aconteça. E eu fui me deparando com isso um ano, dois anos, três anos, eu fiz isso durante quase dez anos. Eu cheguei a uma hora que eu falei, cara, não dá, isso aqui, por mais que eu cobre, e eu cobrava bem. Na verdade, que o Wilson Mark trabalha, que era o meu gerente aqui, era ele que me cafetinava. Ah, é? Era ele que botava, vingia o meu trabalho. E a gente trabalhava bem, mas, cara, não dá, você sabe. Às vezes a gente tem que fazer uma, duas, três, quatro receitas pra valer uma. Então, por mais que você cobre dois, dois e meio, mil e oitocentos... O personalizado, né? O personalizado, eu já cheguei à conclusão que ele não é viável, dependendo da situação, ele fica inviável. Porque você tem que abandonar tudo que você tá fazendo, né? Você tem que abandonar tudo que você tá fazendo pra focar em um caso só. Focar no que lá, cara. Então, eu admiro muito esses... Admiro muito esses grandes artistas, mas, cara, eu sou um libriano, eu sou muito pragmático. Eu fiz isso durante tanto tempo que eu pude comparar uma coisa com a outra. Eu sempre tive um laboratório comercial, entre aspas. A conclusão que eu cheguei hoje, então, foi o seguinte, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz também, claro. Só que eu tenho família, eu tenho filho, você ainda não tem. Você vai ver como é que fica. Eu tenho, eu tenho dois, cara. Eu tenho dois, eu não tenho cabia ainda. Você tem filho velho também, eu esqueci. Eu tenho, eu tenho. Eu comecei cedo, mas não na bancada. É, então, pois é. Eu comecei cedo. Pois é, cara, eu comecei na bancada e na rua. Vamos lá. É, mas a natureza foi generosa comigo, então eu não tenho o que reclamar, né, cara? Eu estou falando da minha capacidade de exigir. Não, é verdade. Então, aí eu cheguei a simples conclusão, uma conclusão óbvia para quem é racional e pragmático, que é menos mal você fazer, sei lá, dez dentinhos de duzentos contos do que um de dois mil. Entendeu? Claro, com certeza. Porque, cara, no final das contas, a gente vende responsabilidade e tempo. Mas você chega a uma conclusão que, depois de algum tempo, cara, que essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Mas, enfim, vamos lá. Também não entra em discussão. E deixa eu te perguntar uma coisa interessante aí, cara. Como é que você... Bom, primeiro eu te parabenizar pela tua competência, cara, e pelo teu compromisso com a docência, bicho. Porque sempre que eu te vejo, eu te falo isso, né? Você é um cara, meu, brilhante no que você faz e você é brilhante em ensinar. Eu já vi algumas aulas suas, cara. Eu não fui o seu aluno de bancada, mas já aprendi com você também, né? Você sabe que a gente vai... Você semeia e todo mundo vai colhendo os teus frutos também, né? Então, olha só. Eu queria saber como que você identificou esse teu dom de ensinar. Ou como você entrou nessa história de dar aula aí. Você identificou e falou, cara, não vou mais ser técnico de bancada. Eu vou ser professor. Ou foi acontecendo e... Foi acontecendo, cara. Eu acho o seguinte, cara. O profissional, nós somos assim, um barquinho à vela, um bote à vela. A gente isso à vela e o vento vai soprando. Só que sem leme, sem quilha, sem nada. Aí você simplesmente toca, deixa o vento levar, né, cara? Mas eu comecei nessa... Tudo isso por conta das minhas habilidades como ceramista. Como ceramista e como alguém bastante experiente em laboratório. Eu era muito descolado. Sou até hoje, né, cara? Em laboratório. Aí eu comecei, logo depois que terminei a faculdade, a trabalhar como professor num curso de especialização em implante. Aí depois o laboratório crescendo e foi. E eu já voando alto na área de cerâmica. Crescendo enquanto empresário do laboratório, enquanto ceramista. Aí o mundo nos colocou diante de pessoas, assim, muito legais, muito bacanas, né, cara? E eu comecei a dar aula, na verdade, lá em 92, 93. Mas como professor mesmo, assim, pô, agora eu tenho uma aula legal. Foi lá em 96, 97. Agora, quando eu comecei a trabalhar mesmo como professor nessa área especificamente, antes eu dava aula pra graduação e pós-graduação, né, cara? Mas nessa área especificamente, anatomia e escultura dental, foi lá na PEDESP, a convite do Luiz Alves, você deve conhecer, né, cara? Sim, claro. Uma vez a gente fez uma viagem pra Europa, eu, ele, o Cano, o Romanini, o Lian, o Laird Schenk, o Dássio, lá de João Pessoa, o Fausto Merson. Meu, só fera, né, cara? Só mão esquerda. É só mão esquerda, cara, e eu era pequenininho, naquele monte de fera, né, cara? Mas eu já tava bem, assim, tudo bem, eu tava lá porque eu já era... Com certeza, cara, com certeza. Mas e aí, depois daquela viagem, foi a última viagem, assim, que eu diria que bem significativa na minha vida, pra você ver, cara, já tem 19 anos, foi em 2001. Mas depois daquela viagem, o Luiz Alves me convidou pra dar uma olhinha ou outra. Eu falei, pô, Hilton, você, tudo bem que você tem um jeito de bobo e um andar de bobo, mas você até que fala legalzinho e tal, você não quer ensinar pros alunos aqui, não. Tá precisando de professor aqui na P10, né, cara? Eu falei, pô, manda aí, né, cara? Vamos lá, né, cara? Aí eu comecei lá com um cursinho rápido, um final de semana, dois finais de semana, dois meses, quatro meses, seis meses, aí o negócio só cresceu. E de lá pra cá, hoje, então, aí, assim, um horizonte, um mundo novo se descortinou ali à frente. Eu vi, cara, esse negócio é legal. Agora, é legal, e aí, quanto mais eu gostava, mais eu me aprofundava. O cair da ficha mesmo, pra mim, se deu quando eu fiz um curso do Paulo Cano. Ali eu falei, cara, eu gosto desse negócio. Porque o Paulo Cano, ele soube transformar, ele soube acessar, na verdade, aquilo que é a mente, a minha mente naquele momento, e me fez conectar várias ilhas de pensamento, ilhas de conhecimento presentes na minha cabeça. Naquela altura, eu já tinha bastante experiência. E ele conseguiu, através dos ensinamentos dele, fazer com que eu conectasse tudo isso num universo maior de conhecimento. E isso, pra mim, foi, assim, um acontecimento bastante significativo. E, cara, a partir de então, houve um despertar e eu passei a gostar daquele negócio. Aí, juntei aquele jeito de passar aquela metodologia, aquele passo a passo, que eu aprendi com o Cano, junto com toda a minha bagagem, e transformei no meu curso. Aí, sim, ficou um negócio bacana. E começou, e começou, e começou, e foi, e foi, e foi. Eu sei que, alguns anos depois, o meu curso já tinha personalidade própria, e estava totalmente formatado. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta. Cara, você sabe, a gente não nasce professor. A gente nem sabe sequer se é professor ou não. Então, graças a Deus, eu tive essa sorte de estar à frente das pessoas corretas, sabe? E das pessoas certas pra isso. Então, naquele momento, eu fui incentivado. Eu acho que esse é um grande... Eu acho que a grande, assim, o grande mote da minha vida é exatamente esse. É tentar reproduzir o que aconteceu comigo em outras pessoas. ou tentar fazer com que esses outros talentos nasçam. Tentar facilitar esse brotamento, esse aparecimento de outros talentos, como se deu comigo, não que eu seja um talento. Mas aquilo ali, que há pessoas muito talentosas... É exatamente assim. Às vezes o que eu... Eu vejo, sim, cara. Hoje tem inúmeros técnicos muito melhores do que eu, sim. Não tenho nem o que falar. Mas olha só. Eu vejo, Wilton, que às vezes a gente tem uma habilidade em compreender as coisas e você vai fazendo instintivamente. No início. É instintivamente. Você vai criando aquilo. E às vezes você... As pessoas falam, como que você faz isso? E você... Eu me peguei muitas vezes. Como é que eu faço isso? Eu não sei. E aí eu fui atrás de entender como que eu fazia aquilo. E transformar isso em didática para que seja replicável para as pessoas. Eu acho que é aí que está o professor, cara. Quando você cai... Quando cai essa tua ficha que você fala assim... Poxa, não basta eu ser bom. Não basta eu fazer bem feito. Não basta eu fazer um show. Eu preciso que as pessoas compreendam o que eu estou fazendo e que elas repliquem o que eu estou fazendo. Eu acho que é aí onde está a sacada de você ser professor. Então, exatamente. E foi aí que o negócio me pescou. Eu acho que foi aí que o magistério me pescou, me seduziu. Cara, porque com o passar do tempo a gente vai assumindo identidade no negócio. Nessa história de dar aula e curso e tal. Você vai formatando. Você vai se modelando enquanto professor. É um processo. É um processo. Ninguém começa grande. Conforme eu te falei agora há pouco. A gente começa... A gente fica em mim e vai crescendo. No meio do caminho, a gente vai se transformando e amealhando e juntando aquela experiência toda, aquela bagagem da convivência. O que a convivência nos provoca. E é claro, quanto mais você sabe muito bem disso, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Agora, qual foi o start dessa história toda? Cara, esse dia pra trás eu estava assistindo a live do Murilo Calgaro lá no Instagram da SBODigital. Entrem lá, pessoal. Instagram da SBODigital. É do meu amigo Paulo Cano, Carlos França e Guilherme Saavedra, eles que estão movimentando agora. Ó, o Calgaro falou uma coisa interessante. Olha, houve um tempo em que eu não me senti confortável em ensinar. Depois de tanto... Ele falou, ele falando, eu fui muito bom de bancada enquanto ceramista. Depois eu aconteci como professor, só que com o passar do tempo, eu... Ele, as palavras dele, eu fui me sentindo desconfortável em ensinar aquilo que eu já não tinha mais tanta prática. Então ele tomou a decisão de largar. Então ele estava sofrendo com isso. Então ele optou por largar o magistério naquele momento e se dedicar de novo àquilo que o fazia feliz, que era a bancada. Cara, eu passei por esse processo e passo até hoje, mas com uma diferença. Eu não sofri, cara. Eu gostei de ensinar e não tenho saudade. Eu tenho saudade da bancada, mas eu gostei disso. Porque o caí da ficha pra mim, o que me pescou, o que me seduziu pra valer mesmo, foi exatamente esse ponto. Você sabe do que eu falo, cara. É a chance, a chance que o mundo te deu de impactar positivamente na vida e no futuro das pessoas, cara. Exatamente. E isso é uma coisa que não tem preço, cara. É uma cachaça. Exatamente. É uma cachaça que não tem preço. Exatamente. Não tem preço. É muito legal. Eu recebi uma pergunta ontem, né? Eu abri uma caixinha de perguntas aí no Instagram e recebi uma pergunta ontem assim que... O que me fazia mais feliz? Se era trabalhar na bancada ou ensinar? E com certeza eu vou te falar as duas coisas. Porque eu me realizo muito quando eu vejo um trabalho meu sendo aceito pelo paciente, sendo o paciente feliz com aquele trabalho. E eu me realizo muito ensinando, vendo as pessoas, os alunos progredindo. Mas eu respondi de uma maneira assim que o que valida, o que eu aprendo é a bancada. Porque é onde eu testo aquilo que eu tô fazendo e aquilo que eu... onde eu vejo o resultado aqui. E aí sim, eu me sinto seguro em ensinar. Entende? Então assim, pra mim ainda é um universo onde uma coisa se conecta com a outra, sabe? Eu ainda faço muitos casos na bancada. Embora eu quisesse diminuir, mas não tenho conseguido, cara. Quanto mais eu tento diminuir, mais vem trabalho, né? Então assim, eu vejo que eu gosto das duas coisas. Só que chega em alguns momentos que você pensa nessa reflexão. O que eu faço agora, né? Pra que lado eu vou, né, cara? Mas é interessante isso, né? E aí no meio do caminho, eu também passo por essa situação. Eu me defronto frequentemente com essa situação. Mas aí, ô Gineton, eu dei outra sorte na vida, né, cara? Eu consegui profissionalizar o laboratório. O laboratório funciona e eu tô aqui no meu centro de treinamento numa boa. Então eu tive essa sorte. Além do quê? Exato. Agora, eu fui me descobrindo professor com o tempo, né, cara? E quanto mais eu descobria isso, mais eu me aproximava, mais eu mergulhava no negócio. Aí que eu fui estudar um pouquinho mais e durante a minha carreira acadêmica também. Você sabe que eu tenho uma carreira acadêmica? Se você não sabe, eu vou te falar agora. Não, eu sei também. Eu tenho especialização, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho algumas laureas vindas da pós-graduação que eu fiz aqui na Unesco de São José dos Campos. De estudar, eu tive a sorte de estudar uma coisa que a gente usa, que é a cerâmica. A respeito de silicatos e zircônias, eu estou muito atualizado em relação a isso. Agora, veja, quanto mais eu me aprofundava, mais eu estudava. E tive a chance de estudar algumas disciplinas também na minha pós-graduação. disciplinas relacionadas à didática, metodologia de ensino, pedagogia, neurolinguística, formação de memória a longo prazo. Cara, quando você se depara com isso e você percebe que você está atingindo os seus objetivos, que você, professor, está conseguindo acessar a cognição, o viés positivo cognitivo da pessoa, do aluno, cara, isso é mágico, é muito legal. Então, e é claro, tem também uma dosezinha, uma pitada de vaidade nessa história toda, né, cara? Tem que ter, cara. Você quer ser reconhecido por isso, né, cara? E quanto mais eu tenho reconhecimento deste Hilton, professor, mas eu me aprofundo. Porque, cara, eu te falei, é minha cachaça. É sedutor, é muito engrandecedor você conseguir transformar a vida da pessoa a tal ponto que ela não se esquece de você. Então, isso é legal, cara. O legado, o legado é um negócio muito sério. É muito legal. Pessoal, então, olha só, agora a gente vai entrar num papo mais técnico, né? Vou, agora vou espremer o Hilton aí pra ele entregar o ouro pra gente aí, né? Pra que, realmente, a gente saia daqui hoje com bastante informação, tá? É isso aí. Continue compartilhando aí, ó. Eu quero ver essa live crescer, tá? Então, vamos lá. Hilton, olha só, me responde pra gente começar, né? Pra gente começar o nosso papo aí, mais esse papo técnico mesmo, papo sobre morfologia, né? Que é o papo da nossa live, morfologia funcional. Anatomia funcional. Anatomia funcional. Oclusão. Oclusão, cara. Exatamente. Eu queria que você comentasse o que é a morfologia ou a anatomia funcional e qual a importância em uma reabilitação, em você saber posicionamento, em você saber a morfologia, porque eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Função, forma e função, elas estão totalmente interligadas. Mas dá um show agora, que essa aí é a tua área, cara, e essa é a tua didática, né? Então, olha, eu não... Não é que é dar show, vamos falar a respeito de morfologia funcional. Ô, Jim, então, não há como dissociar morfologia de função, porque o dente, ele não foi feito pra gente... A gente não faz um dente pra ele ficar na nossa mão, no laboratório. É claro que você tá num ambiente acadêmico, estudo, você vai fazer um dentinho de demonstração, beleza. Mas o dente, a gente faz o dente no laboratório pra que ele vá pra boca, pra ele parecer e pra ele funcionar como um dente. Então, não tem como a gente dissociar... A anatomia dá função. Os dois caminham juntos. E eu uso a anatomia funcional como metodologia de ensino, por quê? Porque ela me permite mais parâmetros, ela me permite, ela me dá mais balizamento pra eu orientar o aluno. Ó, você vai fazer isso por causa daquilo, você vai fazer aquilo por causa daquilo. Isso aqui existe por causa daquilo lá, tá ok? Então, eu me sinto muito confortável e gostei dessa metodologia exatamente por causa disso. Porque eu não deixo... O aluno ou a pessoa, o aprendiz, ele nunca vai ficar, ele nunca vai se encontrar numa rua sem saída. Nunca vai entrar numa rua sem saída. Sempre tem o que observar e no que se basear, sabe? Então, essa técnica de morfologia, pra mim, é bastante interessante nesse aspecto. Por quê? Bom, voltando a falar agora de neurolinguística um pouquinho. A neurolinguística classifica os seres humanos em três classes, né? O visual, aquele cara que aprende muito olhando. O auditivo, aquele cara que aprende muito ouvindo. E o sinestésico, aquele cara que aprende muito fazendo, manipulando. Tá ok? O que que acontece? Usando a morfologia e a anatomia funcional, eu procuro aplicar. Essas três entidades, por assim dizer, aqui no ensino. Por quê? Porque aqui, cara, eu abordo todos eles ao mesmo tempo. Eu aproximo, eu me aproximo de todos esses seres humanos ao mesmo tempo. Porque aqui, além de falar muito, ou seja, além de falar música, o pessoal adora música, trilha sonora, tal, pá. A gente fala muita besteira, muita risada, tal, pá. Ou seja, muito auditivo. E ao mesmo tempo, eu tô mostrando. Eu mostro, 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 mostro o meu, mostro dos outros, mostro... Genial, cara. Eu mostro do professor, mostro do outro. Aqui, ó, ao vivo e a cor está aqui, gente. É assim que você faz esse seu caminho. Depois. E depois o quê? Eu mostro como faço. É assim, ó. É assim que vocês vão fazer, ó. Faz isso, ó. O instrumento vai pra cá, o instrumento vai pra lá. E, claro, uso muito aquilo que aprendi com o Paulo Cano. A mnemônica, a técnica por analogia. A construção do pensamento. Só assim a gente consegue formar a memória em longo prazo. E aí, claro, a gente tem tudo isso numa técnica. Que é essa técnica de anatomia regressiva, que é a que tá descrita no meu livro. Cara, não tem como não aprender. Por quê? Porque eu vou usar aquilo que eu quero. Eu vou usar a memória afetiva do paciente em meu favor. Do paciente, do aluno, em meu favor. Porque todo mundo já se defrontou, ou já se deparou com aquelas figuras que eu uso pra que o aluno aprenda o que eu quero. Com certeza. Ah, é o chifre, é o sorrisinho, é o garotinho correndo, é a gaivota, é a estrela, é o J, é o M, é o não sei o que e tal. Cara, não tem como. Show, cara. Aprende. Mesmo quem nunca viu. Mesmo quem nunca viu. Por quê? A diferença entre eu ou... Eu vou colocar mim como o sujeito passivo da história. Mas a diferença entre eu e o aprendente, quer dizer, o ensinante e o aprendente, não é aprendiz, não. É isso mesmo, né, cara? Entre o ensinante e o aprendente é que eu tive tempo de transformar aquela experiência em memória muscular, sabe? Ou seja, em memória de longo prazo, onde o cérebro, baseado naquilo que viu, e com treinamento psicomotor, transformou aquela informação em mecânica. Então, eu consigo... A diferença entre eu, o ensinante, e o aprendente, é que eu tive o treinamento, eu tive tempo de treinamento. E o aprendente, não. Só que é só essa diferença. Porque se o aprendente quiser ir com aquilo tudo na cabeça, ele vai conseguir, ele vai ter sucesso naquilo que está se propondo. E, é claro, sucesso financeiro a partir de então. Então, se a pessoa... Eu acho que o meio de laboratório é bastante profícuo, é bastante abençoado. Por causa disso. Porque se a pessoa entende isso e dá um passo nessa direção, a pessoa vai se dar bem, cara. Vai se dar bem mesmo. Não tem outro caminho. Com certeza. É isso. Então, a anatomia funcional, voltando à questão inicial, a anatomia funcional é isso, cara. É você usar a mecânica mandibular. Ou seja, quando eu falo mecânica mandibular, o Ginto, eu me refiro ao relacionamento estático e dinâmico da maxilula. Com certeza. Claro, estático como máximo intercuspidação, MH, máximo intercuspidação habitual, MC, máximo intercuspidação cuspidia, ou oclusão cêntrica. Quando a relação estática entre maxilula e mandibular. Ou dinâmica. Ou seja, protrusiva, retrusiva, trabalho, balanço, lado para o outro, latroprotrusão, latroretrusão, médio-trusão, médio-retro... Bom, enfim, todos os movimentos, toda a infinita gama de movimentos possíveis mandibulares. Quando eu uso isso, essa movimentação, ou esse relacionamento estático e dinâmico da mandíbula, e mostro, afinal de contas, o que isso tudo tem a ver com a superfície oclusal de todos os dentes. E com a linguagem dos dentes anteriores, superiores, cara, isso é uma mágica, isso é muito legal. E ainda complica um pouco mais, eu coloco, afinal de contas, o que que, alguns fatores interferentes, o principal deles, que três, na verdade, três principais. Um, que é distância intercondilar, distância intercondilar, outro, parede superior da cavidade condilar, e outra, parede medial da cavidade condilar. Quando você coloca esses três elementos, bom, aí é muito legal, porque aí o aluno vai aprender, afinal de contas, o que que tem a ver parede superior da cavidade condilar com movimento de trabalho, com movimento de bent, com ângulo de bent, e qual é a consequência, qual é a consequência desse ângulo, desse movimento de bent, desse movimento de trabalho, na superfície oclusal, qual é a ligação que tem com a altura de ponta de custo, mesma coisa, parede medial, da cavidade condilar. O que que tem a parede medial a ver com direcionamento de suco de trabalho balanceio, sabe, e mesma coisa, e a altura de ponta de custo também. Nossa, é legal, que bacana, parede medial tem a ver com ângulo de Fischer, olha só que bacana, que legal. Então, cara, quando a pessoa entende, de oclusão, aquilo que nunca entendeu na escola, porque, não por culpa da escola, às vezes sim, mas às vezes não, mas é porque às vezes a pessoa, o próprio aprendente, não tem maturidade, não está preparado para ensinar aquilo, ou a importância, ou para reconhecer a importância daquilo. Cara, hoje, isso é importante para o resto da vida, cara, isso é importante para o resto da vida, é muito importante. Deixa eu te perguntar, o que que diferencia, o que que diferencia, cara, isso, a morfologia funcional, né, com a anatomia não funcional, que a gente aprende, eu acho que o que a gente aprende na escola é o não funcional, né, a gente não aprende a morfologia, a anatomia funcional, a gente aprende o não funcional, né, E aí, depois, a hora que chega, a hora de integrar tudo isso, né, no meio oral, aonde começa aí ter os problemas, né, e são N problemas, né? Não, N problemas, N problemas. Olha, uma coisa que eu deixo claro aqui, o que eu ensino aqui é a base, aquilo que eu considero como básico para o fazedor de dentes, para o técnico, para o dentista, que é, na verdade, o reconhecimento e a definição dos conceitos clássicos de oclusão, e o que que isso tem a ver com o dente, com aquilo que a gente está se propondo a fazer, e que a gente consiga aplicar naquilo que a gente está fazendo no dente, todos esses conceitos clássicos. Eu não dou curso aqui, até porque não tem como, eu não quero saber paciente, nem tem como atender paciente aqui, de oclusão clínica, sabe? Que a aplicação daquilo que a gente faz aqui no laboratório é aliado às parafunções ou às disfunções. Um curso clínico é extremamente mais complicado e difícil, mas eu não quero entrar, por opção minha, eu optei por não entrar nessa seara de trabalhar na oclusão de paraclínica. Tem gente aí focada nisso, muito especializada nisso, o professor Milton Miranda, o Palmieri lá de Brasília, o Milton Miranda aqui, Wagner Ortega, Marcelo Luqueza Teixeira, França, Botino, e vai, é muita gente. O meu aqui, cara, é apenas o primeiro degrau nessa escada. Só que eu, graças a Deus, acho que é por isso que o pessoal gosta das palhaçadas que eu falo, mas eu consigo, de fato, mostrar o que que é que oclusão tem a ver com o dente, o que é muito difícil. Aí vai cair na sua pergunta. Olha, afinal de contas, existe outra morfologia, outra anatomia que não seja funcional? Não, não tem, conforme eu te falei agora, não tem como dissociar, mas tem como a gente aprender constituintes anatômicos de forma artística, entendeu? Aí você vai... Então, não estou falando que a anatomia artística não seja funcional, mas, assim, eu estou usando a anatomia funcional como método de ensino. Entenda isso, posiciona a anatomia funcional como método de ensino, e não como, não foca no resultado final, foca no caminho. É esse caminho a que me dedico, não é lá no resultado final. Porque lá para o resultado final, você pode usar qualquer caminho, qualquer um, qualquer... Todos os caminhos levam a Roma, ao dente, pesado. Só que a anatomia artística, na minha opinião, que é aquela que não usa o funcional, ela é mais difícil, porque ela precisa de uma capacidade cognitiva, de uma capacidade de enxergar, de observação e percepção, muito maior por parte do aprendente, por parte do aluno, muito maior. E ele já tem que saber o que é alinhamento, o que é perfil vestibular, o que é conclusão, o que é área de contato, o que é ponto de contato, o que é isso, né, cara? Não, aí fica difícil a pessoa que não sabe nada, ou tem pouca experiência, engajar e não se decepcionar, não se frustrar. A falta de engajamento na prótese se dá exatamente aí, nesse momento, quando ela percebe o quanto o treco é complicado e difícil, e se desmotiva. Cabe a mim, ou cabe a nós, como professores e ensinantes, ao contrário, elevar, exaltar a pessoa cada vez mais, E mostrar como é possível, né? E mostrar como é possível, né? Exatamente. Exato. Por quê? Porque ela me dá tanto subsídio, eu tenho tantos parâmetros para ensinar a pessoa, para mostrar o caminho, que não tem como não aprender. Já a artística, em princípio, aquela que, entre aspas, não é funcional, em princípio, parece ser mais fácil. Ao contrário, para o aluno é mais difícil. Sabe? Porque ele precisa ter um olhar desenvolvido, uma percepção, uma sintonia muito já refinada, para poder replicar aquilo que o professor está ensinando. Porque, senão, o professor vai ensinar perfil vestibular, o cara vai fazer uma reta, vai mostrar o dente, que é um pentágono, o primeiro molar inferior, por exemplo, que é um trapézio com características peculiares, o cara vai fazer um retângulo, um quadrado. Ele não vai entender coisas simples, simples, que remetem, na verdade, ao aprendizado lúdico que nós tivemos lá atrás. Porque ele não tem chance de brincar de levo lá na infância. Então, eu uso tudo isso, eu misturei tudo isso e foi. Cara, você é um gênio. Você é um gênio, cara. E me diz a coisa, a gente falou um pouquinho, a gente falou sobre você aprender uma anatomia que não é funcional, né? Porque, às vezes, você aprende aleatoriamente, aprende só a anatomia, não aprende a... Vamos falar assim, artística como aleatória, aleatória é legal. Exatamente. Fala um pouco sobre os efeitos colaterais disso, Hilton. Quando você não aprende uma anatomia funcional, quando você não memoriza os conceitos clássicos, da oclusão, por exemplo. Você sabe também, mais uma vez, você sabe muito bem do que vou falar. Se a pessoa não sabe encaixar o dente naquele contexto, ela corre um grande risco de errar, sabe? Esse é que é o problema, Hilton. Eu acho que nós corremos grandes riscos de errar quanto menos base nós temos de conhecimento. Eu acho que dente, todo mundo consegue fazer, qualquer um consegue fazer dente bonito. Acredite, qualquer um consegue fazer dente bonito. Agora, fazer aquele dente encaixado no lugar onde ele tem que ficar, ou seja, na boca, esse já é um pouco mais complicado. Porque aí você também tem que entender. E fazer ele funcionar, né? Como um dente que tem que funcionar, né? E aí, olha que nós nem falamos de estética. Olha que nós nem falamos de estética ainda. Exatamente. Então, a gente só está falando de mecânica, funcionar e parecer e funcionar como dente. Porque quando a gente já coloca a estética como ingrediente desse bolo, como fator interferente, aí a dificuldade é multiplicada por 10. Então, olha, eu vejo o seguinte. Qual é o grande problema? Qual é o grande efeito colateral de você não ter esse subsídio mínimo para construir? Cara, eu não estou falando que o seu trabalho não vai ficar legal. O seu trabalho vai ficar legal. Só que eu estou falando que o risco é maior quando você não entende a complexidade do meio, do ambiente onde aquele dente vai permanecer. Entendeu? Só isso. E eu me refiro, não só ao técnico, mas em especial ao dentista, sabe? Ou os dois em conjunto. Mas assim, guardadas as... É um conjunto, né? Guardadas as frações de responsabilidade, o dentista, é o dele que está na reta. Apesar de ser o técnico, o executor, é o do dentista que está na reta, lá à frente ao paciente. É o do dentista que está lá no fronte do consultório. Então, quando você coloca ou se dispõe a fazer uma coisa sem esse embasamento ou sem todo esse embasamento, você está correndo risco. Agora, por sorte, cara, a gente... O sistema estomato gnático, ele é extremamente adaptável. Ele é muito flexível e muito adaptável. É isso que faz com que nós... Com que os nossos desacertos não emerjam. Não emerjam, não apareçam. Isso é um ponto positivo a nosso favor. O ser humano tem uma capacidade de se adaptar, né, Wilton? E o sistema estomato gnático mais ainda. É claro que tudo tem um limite. Exatamente. Tem... Na verdade, tem vários tipos de paciente. Tem paciente que não se adapta de jeito nenhum, né? Que é aquele paciente que vira o teu casamento, né? Então, a gente precisa entender, né? Precisa entender onde você erra para você poder evitar esse tipo de trabalho aí, né? Esse tipo de situação, né, Wilton? Ah, eu não sei. Talvez seja uma visão... Eu... Me desculpe a nossa audiência. Talvez seja até uma visão, assim, prepotente e... Não vou falar preconceituosa, né? Prepotente e arrogante, salto alto, pedante, falar disso. Gente, mas eu vou falar uma coisa. Não tem outro caminho, não, Wilton. O caminho, cara, é o conhecimento, cara. É o conhecimento, é o estudo. No meio dessa jornada, a gente também tem que se fazer profissional e ganhar dinheiro e nos tornarmos financeiramente, economicamente viáveis. A gente quer... Todo mundo quer ter sucesso. Mas o caminho, cara, não tem outro, não, cara. É conhecimento. É prática, porém, é estudo. Conhecimento. É acúmulo de conhecimento, acúmulo de bagagem para que cada vez menos a gente corra o risco de errar ou de entregar um trabalho que não esteja contento, entendeu? Exatamente. E o que nos coloca cara a tapa. O que não é legal. O que não é bacana. E em relação a isso, eu sou assim... Não é prepotência nem arrogância. Mas nesse ponto, a gente tem que ser intransigente. Cara, se você escolheu disso a sua vida para que você se torne um profissional e ganhe dinheiro, você tem que investir em conhecimento. É mais ou menos isso, cara. Com certeza. É, com certeza. Só que conhecimento... Regina, deixa eu falar uma coisa, cara. Conhecimento nunca foi barato e é caro em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Não existe conhecimento barato. Todo conhecimento é caro. Aqui, na China, nos Estados Unidos e na Europa. É tudo caro. Só que esse é o preço. Entendeu? E a gente tem que se virar, especialmente agora num país. Essa discussão tende para um viés também econômico e social. a gente tem que se virar diante dessa condição não muito favorável a que nós, brasileiros, estamos atualmente. Se bem que a gente não tem muito o que reclamar, não. Mas vamos lá, cara. Dá sequência aí, cara. Vamos lá. É. Cara, você acha que é necessário ter um conhecimento prévio para aprender a morfologia? Principalmente nesse caso de regressão? Não, não, não. Eu já até respondi. Olha só. É uma técnica tão simples e tão fácil de ser usada e eu consigo muito fácil. Quem se dispõe consegue atingir os seus objetivos de forma bastante simples. Por quê? Porque ela é muito fundamentada. Eu falo para o aluno, faz isso, olha aqui, faz aquilo, olha aqui, faz aquilo, olha aqui lá, faz aquilo lá, olha aqui no vídeo, olha aqui, faz aqui. Então a pessoa vai crescendo aos poucos e ela própria vai experimentando. O pessoal agora, no segundo módulo das minhas turmas aqui, cara, o Jimington foi impressionante com o crescimento, assim, em questão de três semanas, quatro semanas, o crescimento de todos. E é claro que eu tenho uma turma aqui, todas as minhas turmas são muito heterogêneas. Tem gente que tem muita experiência, já são verdadeiros artistas e tem gente que nunca viu dentro na vida, até que começando pela primeira vez. Cara, é impressionante. Quando no segundo módulo, eu já consigo enxergar um ganho assim, um salto de qualidade, tudo proporcional, é claro. É uma didática, né, cara? É uma didática, né? É um salto de qualidade impressionante. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta. Olha, eu vejo que a técnica regressiva, a anatomia funcional, mediante, com o uso da anatomia, da técnica regressiva, por subtração, portanto, eu acho mais simples. Eu acho mais simples do que a aditiva, aquela que nos obriga a modelar desde o início. Porque para modelar, você já tem que saber o que você quer. E muitas vezes, o iniciante, o mesmo experiente, ainda não sabe o que está querendo, ainda não sabe qual é o resultado final. Ainda não conseguiu montar, montar cognitivamente, o seu objetivo. Então, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser conduzido para chegar lá, para ter um final feliz, entendeu? Ou seja, todo curso aqui termina em final feliz, viu, gente? Exatamente. Cara, veja assim, hoje eu tenho um curso, que se chama Dominando a Reabilitação, é o curso online. E aí, muita gente vem para mim e pergunta, cara, qual que é o pré-requisito, o que o aluno precisa saber para entrar para o teu curso? Cara, precisa saber anatomia funcional. Eu não ensino isso no curso, anatomia funcional, ou mesmo aula de anatomia, em morfologia, eu não ensino no curso. Mas eu ensino toda a parte de distribuição espacial, de aplicação de cerâmica, de aplicação de cerâmica com gengiva, né? Então, assim, é essencial isso aí para qualquer área, né, Hilton? Para qualquer área que você for trabalhar dentro do laboratório, se você não souber isso, cara, você não vai ir para frente, você não vai ir para frente. Então, é o básico do básico para você ter sucesso dentro da carreira. E aproveitando o gancho, cara, só para deixar aqui, é que estão abertas as minhas inscrições para esse curso, as pré-inscrições, né? O link está lá na minha bio, no Instagram, tá? E as matrículas vão abrir na segunda-feira, dia 8, tá bom? Então, o curso é isso aí que eu falei para vocês, a gente faz, no curso eu demonstro, né? São vários vídeos, mas são duas habilitações, superior e inferior. Então, Hilton, eu sou meio maluco também, que nem você, assim, em algumas coisas, nesse curso aí, cara, eu meti duas habilitações, superior e inferior, dois protocolos, tá? Um protocolo, em zircônia, pretal, monolítica, superior e inferior, toda a técnica, passo a passo, desde a hora que você monta no articulador, sem ajustado, quando você transfere isso para o teu articulador virtual, como você desenha todo esse caso digitalmente, como você faz uma montagem analógica, e na outra reabilitação tem uma superior e inferior em metal ou cerâmica, que é uma técnica mais convencional, né? É uma técnica já mais conhecida no nosso meio aí, né? Então, são duas reabilitações completas, tá? Vou deixar aí para vocês aí um pouquinho desse, do que vai ter no curso e a gente vai abrir uma nova turma, vai ser a última turma do ano, a gente vai abrir no dia 8 agora, dia 8 de setembro, né? E, ó, o Dário Soares, eu posso participar desse curso? Claro que você pode, cara. Você tem mais conhecimento que... Abraço, Dário, vai lá. O que você acha? O Dário tem condição ou não? Não, eu acho ele muito fraquinho, cara. Ô, Dário, abraço, cara. Até, ó, você certamente vai ter sucesso. Grande abraço a ti, cara. Abraço para você, ele também. Ok? Ó, ô, 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 Fala aí, continua. Ó, olha aí, ó, olha aí, ó, a galera tá, Hilton Riquet em Cascavel, por favor, tem um monte de gente me pedindo isso aqui, cara. E você tá me devendo ou é assim, bicho? Vai colocando aí, vai colocando essa... Eu vou, eu vou, olha, eu vou te falar uma coisa, Cláudio Serena, um grande abraço, William, um abraço. Ó, olha só, cara, o Andrés Rodrigues de Madrid tá aí na live, nossa. Um abraço com o Andrés. Andrés, abraço, Andrés. Olha, o Jim, o ano que vem, cara, eu vou encher, eu vou montar aqui em Bragança, aproveitando pra fazer o meu jabá, eu vou montar aqui em Bragança tantas turmas quantas eu conseguir, quantas eu conseguir. Talvez, sei lá, vamos ver, não tenho bola de cristal, mas enfim, eu vou me esforçar pra que isso aconteça, porque eu quero evitar viajar, porém, eu não vou ficar ocupado a semana inteira nem o mês inteiro. Aí o ano que vem, eu vou, eu tenho que visitar três amigos, um é o Odejano Garbim, lá de Bento Gonçalves, outro você, em Cascavel, que já me convida há alguns anos, e o Alexandre Franco, lá de Pará de Minas. Não, o Alexandre não, o Alexandre não precisa, o Alexandre não precisa. Então, então, e por quê? Porque eu já tenho ido, e também tem Joinville e ainda tem Porto Alegre, e ainda tem Recife, e ainda tem Campo Grande, eu não vou ter agenda pra isso tudo, então... Cara, mas aqui tem um churrasco, viu, aqui tem um churrasco tradicional aí já da turma, eu não vendo mais curso, eu vendo churrasco, você sabe disso, né? Você sabe que eu não vendo mais curso, eu vendo churrasco, né, cara? Hilton, deixa eu perguntar uma coisa, cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você, que isso aí é um, isso aí é assim, é uma curiosidade minha, né, até porque eu acho que, uma coisa que eu, um projeto que eu tenho mais pra frente, mas como é que surgiu a questão do teu livro, cara? Como é que surgiu isso na tua vida, né? O teu livro, como é que, como é que foi? Bom, ó, é o seguinte, a ideia do livro existe já há muitos anos, vai pra mais de 15 anos, porém, ele começou a se materializar por meio de um convite, através de um convite que o Marco Celestrino me fez, foi só o Marco Celestrino e o Toshio Herrara e o, na época, o Kian, o Roberto, na época eles dirigiam a Pedesp, a Pedesp naquele momento tava lançando a coleção a Pedesp, porém, eu já tinha que projetar o meu livro há muito mais tempo, aí naquele momento como eu tinha uma ligação, isso eu estou me referindo a 2012, acredite, cara, o livro foi lançado em 2016, em setembro de 2016, no Congressão, não é no Congressão, no Cursão da Pedesp em 2016, lá no Centro de Convenções Rebouças, que aliás foi um dos últimos lá no Rebouças, eu recebi esse convite em 2012, cara, eu demorei quatro anos pra poder entregar o negócio, mas antes disso, eu fiquei numa dúvida, pô, eu encaro nesse projeto, eu vou embarcar nesse projeto, não embarco, fiquei um tempo pensando, de um jeito ou de outro, esse livro vai nascer de um jeito ou de outro, e aí eu pensei, então que seja lá com os amigos da Pedesp, pronto, aí eu já vou fazer parte da coleção da Pedesp, o volume 1 cabia a mim, depois o volume 2 era do Pabllo, depois o volume 3 era o da Ortodontia, da PT, e aí ia ter a propaganda, a fotografia, marketing, aquele negócio todo, cara, eu fui talvez o último entregar o projeto, porque eu fiz esse livro duas vezes, a primeira vez, eu cheguei pra entregar, entregar o livro lá na editora do Napoleão ali em Nova Odessa, cara, meu, aí na sala de espera lá, o livro do Pabllo Caetano já tava pronto, o verdinho, eu olhei, falei, caramba, a hora que eu vi a qualidade das fotos dele, falei, cara, botei o meu projetinho debaixo dos braços, botei pra Bragança, cara, as fotografias estavam com lixo, com lixo, cara, e aí, falei, cara, não tem jeito, aí eu peguei com o meu filho, Rodrigo, vamos aprender, a gente tem que fazer coisas, você que tá uma vergonha, vamos fazer curso de fotografia, cara, fiz curso de fotografia, um, dois, três, comprei equipamento profissional, máquina profissional, cara, dois anos de novo, depois, tá bom, a gente tinha terminado, só que ficou maravilhoso, cara, então ficou muito legal, agora, isso portanto nasceu de um projeto pessoal, eu optei por aceitar o convite da PDS por razões políticas, e por amizade também, claro, mas olha, com certeza, também houve o convite, naquela mesa, lá estavam os diretores da PDS, o Marquinho, o Toshi, o Kian, o Roberto e tal, o Osmário, não me lembro se estava, estavam os meninos da editora Napoleão, o Léo e o Guilherme, e estava tudo legal, bacana, só que eu demorei demais, cara, só que quando foi lançado, e assim, olha, você tem que terminar, você tem que entregar tal dia, porque tal dia, a gente precisa de tantas semanas para imprimir, para que no congresso esteja pronto, meu, você não tem noção, foi uma loucura, os últimos dias, a gente estava trabalhando aqui à noite de madrugada, para terminar e tal, é pá, que negócio, só que a hora que apareceu, que ele foi lançado, cara, eu não tinha a menor ideia, a gente não tem a menor ideia da coisa que vai acontecer, né, cara, meio ali, já deu para perceber que o negócio era legal, que foi muito bacana, a receptividade foi muito bacana, é muito bacana, resumo, dois meses depois, antes do final de novembro, ele foi lançado no dia 16 de setembro de 2016, antes do final de novembro de 2016, a primeira edição já tinha se esgotado, tanto é que, a segunda edição foi lançada no CIOSP de 2017, ou seja, em janeiro de 2017, essa, a segunda edição também se esgotou, já no final, na metade do ano passado, assim, por completo, já estava difícil, mas por completo, foi no final do ano passado, e agora eu estou trabalhando na terceira edição brasileira, no meio do caminho, aconteceu talvez assim, depois do doutorado, e alguns trabalhos que eu consegui publicar são no exterior, aconteceu talvez o fato, enquanto professor, autor, palestrante, mais importante da minha vida, que foi, eu atribuo isso, né, cara, enquanto professor, que foi o, tudo por conta dos meninos da editora, do Napoleão, acho que se eu não tivesse ido com eles, eu não estaria onde estou hoje, nós fomos oferecer o projeto do livro, com o livro, sucesso brasileiro, sucesso aqui no mercado pronto, já, já com uma, com uma, com uma, com uma carterada, né, cara, a gente já tinha, sim, com reconhecimento, nós fomos no IDS, nós fomos no IDS de 2017, lá em Colônia, para oferecer o projeto do livro, já sucesso aqui no Brasil, para, para quintessence alemã, cara, você acredita em destino? Cara, a gente estava lá, eu rasgando naquele meu inglês, filha da puta, mais macarum que possível, falando com o alemão lá, Johannes Volkers, e o cara, ah, legal, o que o seu livro tem de diferente? Ah, estava aí o Sato e os, o Sato, o Sato, do livro Sato e Zapata, aquele livro lindo de, de, sim, sim, muito legal, e os meninos da Napoleão, cara, o, o alemão lá, sei lá, meio que fez pouco caso, porque, não se interessou muito, o Gimenton, na mesa, do lado, do lado, tinha um cara que estava olhando a gente, porque naquele momento ali, que quando a gente estava expondo o livro, a gente estava folheando o livro, mostrando para o alemão, e eu estava tão focado, e tão nervoso, né, cara, que ansioso, né, cara, e tremendo também, era uma, era uma tacada, né, cara, de vida, né, cara, meu, eu não prestei atenção no que estava acontecendo de volta, e você já viu, foi no IDS, aquele mundaréu de gente, gente para lá, gente para cá, o stand lotado de gente, embora a gente tivesse um lugar separado, deslocado, também tinha muita gente, cara, aí o alemão, ah, legal, bacana, meio que fez pouco caso, assim, tá, depois eu te ligo, mas tá bom, depois eu vejo, coisa do tipo, né, cara, aí a gente levantou, né, meio, orelha abaixo, orelha abaixo, para a gente levantar, sair, o alemão saiu, de vir a quem se levantou junto conosco, e pediu para conversar com a gente, cara, o editor-chefe, o dono do escritório da quintessence norte-americana, falei, cara, não é possível, aí, eu não conhecia, mas os meninos da Napoleão Guilherme e o Leonardo, eles conheciam, olha, o Mr. Bill Hartman, me apresentou, e tal, legal, o nome dele é William Hartman, é o dono da quintessence norte-americana, a quintessence, a matriz é norte-americana, mas ela tem um escritório em cada país, e cada escritório tem um dono, esse dono, ele é, ele é dono da representação, ele é dono da marca, ele representa a quintessence, e adivinha qual que é o maior escritório da quintessence, depois da Alemanha, aliás, do mundo, não é só, até maior que a Alemanha, o norte-americano, então, cara, foi assim, a gente apresentou o projeto, ele gostou, sabe o que que fez ele gostar do meu livro? Não foi a capa roxa, foi também a capa roxa, mas foram as fotografias, com aquela cor verde-mento-opaca, com fundo preto, e foi o fato de ter dentes anteriores, ele falou, cara, que massa, uma cor bonita, foto bonita, hum, tem anterior, nos Estados Unidos não tem dente de morfologia, dente anterior, com dente anterior, só tem posterior, ah, tá bom, aí a gente, os meninos deram um livro para ele, né, e pronto, esqueceu o assunto, e eles ligando, 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 eu sei que em março de, isso foi em março de 2017, a gente foi para, julho de 2017, nós de novo fomos participar de um congresso, lá em, o Simpósio Internacional de Cerâmica em San Diego, cara, ali de novo, a gente deu uma encostada, emparedada no William, e ali, ele falou, ah, eu tô vendo, eu tô vendo, eram três dias de simpósio, cara, no último dia, ele pediu uma reunião com a gente, falou, olha, eu vou publicar o de vocês, aí teve o dedo de uma pessoa, o Silas Duarte, que é um brasileiro, que faz muito, ele é super famoso, nos Estados Unidos, ele é um diretor de faculdade, e ele é o editor-chefe da Quintessence Norte-Americana, quer dizer, um cara que tem muito poder na mão, todos os professores, em nível mundial, meio que... Mas é o reconhecimento, é o teu reconhecimento, cara, é o teu trabalho, e aí foi lançado, não, peraí, deixa eu só terminar a história, deixa eu só terminar a história, em fevereiro desse ano, com aquela história de eu ir embora, porque eu vi isso e tal, pá, aquele negócio todo, depois é uma outra história, se der tempo eu te coloco, eu conto para o pessoal, eu fiquei sabendo que o meu livro, foi publicado em inglês, ele foi lançado no IDS de 2019, 2019, IDS de 2019, a gente está em 2019, IDS de 2019, exato, ele foi lançado no Medium Inter de Chicago, no Lab Day em Chicago, duas semanas depois no IDS em Colônia, cara, aí eu fiquei sabendo agora em fevereiro, que o meu livro esteve entre os 10 livros mais vendidos da Quintessence Norte-Americana, no mercado norte-americano, eu falei, cara, que máximo, aí para a sorte minha, os chineses deixaram, o meu livro foi impresso na China, né, cara, os chineses são ótimos, né, cara, vazou a pirataria, pirataria profissional da versão em inglês do meu livro, cara, assim, para o autor e para a editora é péssimo, para a editora é horrível, só que, cara, por dinheiro, a gente não ganha nada, por quê? Porque o direito autoral pertence à editora brasileira, ela vendeu para uma merreca, para me ajudar, os meninos falaram, eu estou vendendo isso aqui de graça, quase de graça, é para te ajudar, para quem sabe um dia você tenha chances, cara, você vai em frente, eles fizeram isso mesmo, então eu agradeço, eu sou muito grato aos meninos da editora Napoleão, sem eles nada disso teria acontecido, então, não é por dinheiro, não é por dinheiro, mas, um amigo meu, o Diogo Viegas, falou, Hilton, ele me fez, me colocou um outro ponto de vista, Hilton, você tem que, você tem que dar graças a Deus, por quê? Porque se o seu livro foi pirateado, é porque ele é bom, e outra coisa, já que não é por dinheiro, porque você não está ganhando nada, pelo menos, deixa a pirataria te divulgar o teu nome, divulgar o teu nome, com certeza, é isso que eu ia te falar, você tem razão, é isso que eu ia falar, você tem razão, eu vi, eu vi o teu livro aí, não vi o livro em si, mas eu vi na internet circulando aí, sabe? Você deve ter visto também, você deve ter visto também. Todo mundo tem a cópia pirata em PDF do meu livro, e agora está rodando no mundo, eu vejo páginas do meu livro sendo compartilhadas, legal, é que muitas vezes, esse é o problema da pirataria, não dá as laureas ao crédito ao autor, mas eu entro e coloco, esse é o autor, o autor sou eu, e bom. Cara, deixa eu fazer uma perguntinha, fazer uma pergunta para encerrar o nosso, porque o Instagram daqui a pouco vai cortar, eles não colocaram a contagem regressiva, mas daqui a pouco eles vão cortar o nosso papo aí, mas cara, passou que voou isso aqui, foi um papo muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim, eu gosto de saber disso, porque eu acho que é o nosso, é o reconhecimento, cara, quem que te inspirou, e quem que te inspira hoje, quem foi o cara que te inspirou lá atrás, e quem que te inspira hoje, e como você vê o futuro da odontologia hoje, cara? Cara, bom, primeiro, vejo um futuro brilhante, porém, ô Jimetton, você e eu, que somos dinossauros da cerâmica estratificada, nós somos figuras em extinção, entendeu? Não tem jeito, o futuro de laboratório e da prótese, por mais que eu goste, que você goste, por mais que tenha a prótese de alto desempenho estético, e tal, para aquele negócio, cara, nós somos figuras em extinção, eu acho que o que vai responder o laboratório, o que vai responder pelo grosso da produção, é a mudança do sistema de produção, a mecanização vai ganhar espaço, embora as próteses personalizadas de alto desempenho estético, sempre irão existir, porém, como nicho de mercado, mas não vão responder pelo grosso da produção, eu sou muito otimista em relação ao laboratório, está aí uma coisa que normalmente eu falo nas minhas lives, e não deu tempo, mas a gente não tem outro caminho, desse caminho, de cá, de cá, do digital, dele se é inescapável, é inexorável, porque o ceramista está entrando em extinção, mas eu vejo um futuro brilhante para o laboratório, por conta da assunção da tecnologia, do ganho de espaço pela tecnologia, e é claro, alguém tem que pilotar essa tecnologia, quem são? Os técnicos, os dentistas também, então o futuro é brilhante, sempre vai ter trabalho e cada vez mais, porém, mudança de paradigma, ou seja, não mais o manual, digital, é isso, agora quem me inspirou, cara, muita gente, muita gente, você, o Guilherme Saavedra, o Juvenal, o Maranghello, o Romanini, o Camo, o Leão, cara, todo mundo que falou, o meu primeiro patrão, o Elson Marques, lá em Uberlândia, o Paulinho Possebonte em Bragança, todos os meus amigos, todos aqueles com os quais eu tive o prazer de aprender, com os quais eu topei na vida, cara, com a minha família, com todo mundo, agora, a ficha, cara, quando eu fiz o curso do Paulo Cano, sabe, super legal, foi bacana, ali foi um divisor de águas na minha vida, e o Milton Miranda, com quem eu aprendi muito a respeito de oclusão, Marcelo Luqueza Teixeira, muito e tal, mas assim, é injusto eu falar a respeito de meus alunos, eu aprendo com os meus alunos, todos eles, cara, e aprendo com as pedras no meio do caminho também, cara, que toda dificuldade, com certeza, cara, é claro, com os próprios erros, né, é porque você teve muita perna no caminho, e soube transpô-las, isso é muito importante, cara, é legal, exatamente, com os nossos próprios erros, né, Hilton, com os nossos próprios erros, né, eu vejo que os erros me fazem mais forte, cara, e as circunstâncias também difíceis, fazem a gente ficar mais forte também, né, cara, te agradecer, bicho, te agradecer de coração aí, por essa live, cara, pô, essa vai ficar, vai ser memorável, né, espero que a gente faça mais algumas, né, é, muito legal, vamos lá, vamos falar a respeito do mercado, vamos falar a respeito do ensino, eu acho que tem, tem muito ação, eu sou um cara, muito otimista em relação ao laboratório de prótese, eu posso falar porquê, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, porquê que o mercado hoje aponta para o laboratório de prótese, é laboratório de prótese, é um futuro brilhante, brilhante, cara, brilhante, exatamente, vamos deixar, vamos deixar, é, né, vamos deixar para uma próxima live, vou marcar com você de novo, para a gente falar sobre um assunto assim, né, principalmente sobre o laboratório, acho que isso faz muito sentido aí, para o pessoal que nos segue, tá, cara, agradecer a tua simpatia, né, você é um cara fenomenal, bicho, eu só, cada vez que a gente conversa, eu ganho mais, eu sinto mais admiração por você, tá, obrigado, a admiração é recíproca, agora é minha vez, de agradecer, agradeço a todos vocês, agradeço a essa audiência, eu vi aí que a gente chegou, depois você me fala, quantos passaram, quantos transitaram, qual deu a média, só para eu saber, porque eu sou um cara vaidoce, só para a gente ter uma ideia, mas eu sou eu que agradeço pelo convite, e é claro, eu me sinto muito à vontade, muito confortável em conversar sobre esses assuntos com você, espero que a gente consiga fazer outra live, falando de outros assuntos, assuntos que dizem respeito à classe, à prótese, em todo, vamos aqui filosofar bastante a respeito da categoria laboratória de prótese, e do nosso trabalho, eu acho que é um trabalho bacana, legal demais, cara, então, então, mais uma vez, muito obrigado a você, por que o convite é a nossa vida, estou sempre, gente, olha, muito obrigado a todos vocês, sempre à tua disposição, tá, sempre à tua disposição aí, tá bom? Cara, fica com Deus, agradecer essa galera incrível, cara, que me segue, que nos segue, né, o pessoal colabora, a gente pede para colaborar, eles colaboram, né, estão sempre, estão sempre junto aí, tá, tem figurinhas carimbadas que estão todos os dias, estou fazendo uma maratona de live todo dia, né, então amanhã, eu não me lembro agora quem que é, é tanta gente, mas depois, quem me segue vai estar aí no Instagram, eu acho que é com o Dardo, se eu não me engano, amanhã, se eu não me engano, é com o Dardo, ou é na quinta com o Dardo, não estou bem lembrado agora, depois eu vou, depois eu vou colocar para vocês aí, tá, então pessoal, obrigado, né, até amanhã, às sete e nove da noite, então, um abraço para você, cara, fica com Deus, né, e até a próxima, sucesso, cara, tchau, obrigado, você também, sucesso, sucesso a todos aí, gente, muito obrigado, tchau, 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 Obrigado.